A Anatel apresentou hoje uma proposta para evitar que o consumidor pague duas vezes pela ligação que caiu e precisou ser refeita. A repórter Priscila Machado está na Anatel e de lá traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Por essa proposta apresentada hoje, se uma ligação for refeita para o mesmo número e um tempo menor do que 120 segundos, será considerada uma mesma ligação e o consumidor só terá uma cobrança. A medida é válida para todos os planos e todas as operadoras, tanto nas ligações de celular para celular, quanto nas ligações de celular para telefone fixo. Segundo a Anatel, essa medida já estava em estudo, mas foi antecipada depois das constantes falhas e quedas de sinal verificadas nos últimos meses. A proposta agora está em consulta pública por um prazo de 10 dias. O consumidor pode participar pelo site da Anatel, anatel.gov.br. Se aprovada, essa mudança deve entrar em vigor em até 30 dias. Segundo a Anatel, a medida deve trazer mais qualidade aos serviços prestados pelas operadoras. O objetivo da Anatel é que as empresas melhorem a sua qualidade, inclusive se alegarem que há prejuízos nisso, é importante que elas mantenham o serviço funcionando corretamente, que não haverá nenhum tipo de prejuízo, já que as ligações não cairão. Obrigado.